Na sessão desta quarta-feira, 28 de março de 2018, os deputados votaram 15 projetos da pauta de discussões. Veja como foi a votação em plenário. Item 1 da ordem do dia. Nós temos aqui o item 1, 2 e 3, que é a redação final. Vamos fazer a votação simbólica. Item 1, projeto de lei 366-2016. Item 2, projeto de lei 254-2017. Item 3, redação final do projeto de lei 837-2017. Os deputados que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Item 4, segunda discussão do projeto de lei 759-17. Autoria do deputado professor Lemos. Concedo o título de utilidade pública à Associação Beneficiente Maria de Lourdes Faria Santos, com sede no município de Colombo, pareceres favoráveis da CCJ e Comissão de Direitos Humanos e da Cidadania. Em discussão. Em votação. Votando. No painel, senhores deputados. 39, sim. Aprovado. Item 5, segunda discussão do projeto de lei 803-2017. Autoria do deputado Cláudio Palozzi e deputado Reichbach. Concedo o título de cidadão honorário do Estado do Paraná, o magnífico reitor Carlos Eduardo Garcia, parecer favorável da CCJ. Em discussão. Em votação. Votando. 38, voto sim. Aprovado. Item 6, segunda discussão do projeto de lei 808-2017. Autoria do deputado delegado Recalcate. Concedo o título de utilidade pública à Federação das Associações de Moradores de Araucária, com sede no município de Araucária, pareceres favoráveis da CCJ e da Comissão de Direitos Humanos e da Cidadania. Em discussão. Em votação. Votando. Votando. 34, voto sim. Aprovado. Item 7, segunda discussão do projeto de resolução 3-18. Autoria da Comissão de Tomada de Contas. Aprovação da prestação de contas das despesas dos senhores deputados referentes ao mês de dezembro de 2017. Vota não. Em discussão. Em votação. Votando. Pedimos um voto sim. 30, voto sim. Aprovado. Item 8, primeira discussão do projeto de lei 34-15. Autoria do deputado Anibeli Neto. Institui a obrigatoriedade de instalação de aquecedor solar para aquecimento de água em projetos de habitação popular no Estado do Paraná e da outras providências. Pareceres favoráveis da CCJ, Comissão de Obras Públicas, Transporte e Comunicação, Comissão de Finanças e Comissão de Fiscalização da Servais Ativa e Assuntos Municipais. Em discussão. Em votação. Votando. Pedimos o voto sim. Não é, Renata? Com licença do Ministério Público, alienar imóvel... 37, voto sim. Aprovado. Item 9, primeira discussão do projeto de lei 143-17. Autoria da Procuradoria Geral de Justiça, Ministério Público, Ofício 442-17. Concede autorização ao Ministério Público do Estado do Paraná para alienar bem imóvel que especifique da outras providências. Pareceres favoráveis da CCJ, Comissão de Finanças e Tributação. Em discussão, em votação. Votando. Pedimos o voto sim. 36 votos sim. Aprovado. Item 10, primeira discussão do projeto de lei 177-17. Autoria do deputado Adhemar Traiana e deputado Plautomiró. Altera a lei 15.608, de 16 de agosto de 2007, que estabelece normas sobre licitações, contratos administrativos e convênios no âmbito dos poderes do Estado do Paraná. Pareceres favoráveis da CCJ e Comissão de Finanças e Tributação. Emenda da CCJ. Em discussão, em votação. Votando. Pedimos o voto sim. 31 votos sim. Aprovado. Item 11, primeira discussão do projeto de lei 268-17. Autoria do deputado Cobra Repórter. Institui o Júlio Dourado, mês de reflexão e promoção de eventos sobre saúde de animais de rua e animais domésticos de estimação e a importância da prevenção de zoonoses. Pareceres favoráveis da CCJ e Comissão de Ecologia, Meio Ambiente e Proteção aos Animais. Em discussão, em votação. Votando. Pedimos o voto sim. 29 votos sim. Aprovado. Item 12, primeira discussão do projeto de lei 677-17. Autoria do deputado Bernardo Carli. Denomina hospital regional governador José Richa, hospital regional do Centro-Oeste. Parecer favorável da CCJ. Em discussão, em votação. Votando. 31 votos sim. Aprovado. Item 13. Obrigado, presidente. Primeira discussão do projeto de lei 50-18. Autoria do deputado de cabinato. Concede o título de utilidade pública à Associação de Voleibol de Toledo. Concede no município de Toledo. Pareceres favoráveis da CCJ e Comissão de Esportes. Em discussão, em votação. Votando. Encerrada, a votação. 27. Deu, deu. Deu. Com o dele, 28. 28 comigo. Isso. Aprovado. Primeira discussão do projeto de lei 61-18. Autoria do deputado Plauto Miró. Concede o título de utilidade pública à Associação de Pais e Amigos da Natação de Ponta Grossa. Concede no município de Ponta Grossa. Pareceres favoráveis da CCJ e Comissão de Esportes. Em discussão, em votação. Votando. 30, voto sim. Aprovado. Item número 15. Primeira discussão do projeto de lei 98-18. Autoria do Poder Executivo. Mensagem 8-2018. Regula o exercício do poder de polícia administrativa pelo corpo de bombeiros militares. institui normas gerais para execução de medidas de prevenção e combate a incêndio e a desastres, conforme especifica. Pareceres favoráveis da CCJ, Comissão de Finanças e Tributação e Comissão de Segurança Pública. Regime de urgência. Em discussão. Em votação. Votando. Pedimos o voto sim. 30 votos sim. Aprovado. A sessão será retomada aqui no plenário na próxima segunda-feira, dia 2 de abril de 2018. Você encontra essa e outras informações no site da Assembleia, que é olep.pr.gov.br, e também nas mídias sociais. A lookação e saiba.